Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Jonas Zapata diretamente da Road Glide Ultra para o nosso Diário de Botas. Sejam todos muito bem-vindos a bordo. Bom pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente daquilo que eu estou acostumado a fazer. Estarei mostrando aí para vocês durante uns 15 minutos aproximadamente como seria a condução e a visibilidade aí durante a pilotagem da Road Glide Ultra na rodovia debaixo de uma forte chuva. E durante esse vídeo estarei abordando alguns pontos que podem ser essenciais para a segurança na condução da motocicleta. Então é isso aí. Como eu havia dito aí, vai ser um vídeo num formato um pouquinho diferente, né? Mas apenas aí para pontuar algumas dicas de segurança na condução da motocicleta na chuva e para mostrar aí como seria a visão do piloto aí, né? Praticamente seria a visão da viseira aí, como fica a visibilidade durante uma chuva forte. Embora aqui não aparente tanto, a visibilidade dependendo da chuva fica bem complicada porque a viseira, além de ficar com os respingos d'água, também acaba embaçando um pouco. Então a ideia é essa daí, mostrar um pouco aí dessa dinâmica a bordo da motocicleta. Então, em alguns momentos eu vou deixar apenas a música, a estrada para vocês curtirem aí. Em outros momentos estarei pontuando uma série de pontos importantes para a segurança. Lembrando que, caso você não seja inscrito do canal, aproveita a oportunidade aí, ó, se inscreva, ative o sino para receber notificação dos novos vídeos, comente, interaja, deixa seu like se você gostar, se você não gostar, deixa o dislike, críticas construtivas são bem-vindas, eu respondo todos os comentários. E o YouTube sempre manda aí algumas notificações, né? Informando aí como anda o canal. E 70% das pessoas que assistem o canal não são inscritos. Então essa daí é uma das informações que o YouTube passa. Então você que esporadicamente assiste aos vídeos, gosta do canal, faça essa gentileza aí, se inscreve lá para poder estar acompanhando aí os outros vídeos, recebendo notificações quando eu estiver postando. Beleza, pessoal? Conto com a ajuda de vocês aí. Ao final, aqui, quase ao final desse vídeo, nessa mesma viagem aqui, vai ser possível visualizar aí dois acidentes, né? Dois caminhões que capotaram no sentido oposto ao que nós estamos indo. E o interessante é que foi em menos de um quilômetro a distância entre um capotamento e outro. Sendo que ambos estavam numa superfície aparentemente plana, né? Uma descida, assim, não tão íngreme e aconteceu ali esses acidentes aí. Ao final do vídeo aí, vocês vão poder estar assistindo isso aí também. Então vamos lá, pessoal. A dica número 1, anote aí. A dica número 1 que eu dou para conduzir a motocicleta com segurança em dias de chuva na rodovia é óbvia, né? É reduzir a velocidade. Então, assim que começa a chuva, você automaticamente já deve reduzir a velocidade da sua motocicleta para que, caso necessário seja, você possa efetuar a sua frenagem com segurança. Então, começou a chover, reduza a velocidade da sua motocicleta. Parece muito óbvio, mas tem pessoas que não fazem, né? Contando ali que a pista está livre, etc e tal. Mas a qualquer momento pode surgir algum imprevisto que seja necessário. Aí, de repente, você está efetuando a frenagem da moto e com o asfalto liso, molhado, a frenagem não será tão eficiente. Então, a primeira dica é essa. Reduza a velocidade. A segunda dica, evite frear bruscamente. Então, pessoal, com a pista molhada, você deve evitar frenagens bruscas. Mesmo que a sua moto possua o ABS, evite frenagens bruscas. Porque você não sabe o que pode acontecer, né? De repente, a moto pode dar uma escorregada por conta da frenagem, etc e tal. Então, na chuva também, obviamente que você, reduzindo a velocidade, que é a dica número 1, você não terá necessidade de efetuar uma frenagem brusca. Então, uma coisa liga a outra, né? Mas, de toda forma, evite frenagens bruscas e procure frear gradativamente à medida que você for se aproximando aí do seu local de parada, né? Se você tiver que parar por algum motivo, né? Evite frear bruscamente. A terceira dica, pessoal, evite ficar mudando de faixa, né? Não fique mudando da faixa da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Como vocês podem observar aí, ó, eu estou há um bom tempo aqui na faixa da esquerda, mantendo uma velocidade razoável, constante. Os caminhões estão ficando todos para trás, porque eles estão pesados, né? Estão em uma velocidade bem inferior à velocidade que eu estou andando. Não estou correndo, tá? Mas também evite ficar mudando de faixa, porque a visibilidade fica restrita para você. Então, você pode não estar enxergando muito bem no retrovisor, né? Então, ao ficar mudando de faixa, você pode correr risco aí de ser atingido por algum veículo que também poderá estar com a visibilidade restrita, né? Então, tanto você olhando no retrovisor pode não enxergar o veículo que vem atrás, quanto o veículo que vem atrás também pode não estar te vendo. Ou mesmo que ele te veja, caso você mude de faixa sem tê-lo avistado, de repente, com a pista molhada, ele não vai conseguir frear. Então, para evitar esse tipo de imprevisto, né? De, de repente, correr até risco de sofrer um acidente, evite ficar mudando de faixas na chuva. A quarta dica, pessoal. Caso você se encontre numa situação em que passou sobre um espelho d'água, né? Ou essas poças d'água que ficam na pista, é muito provável que você passe próximo a uma situação de aquaplanagem, né? Então, às vezes, esses espelhos d'água, essas poças que se formam na pista, elas acabam gerando o que é conhecido como aquaplanagem, né? É um momento em que o pneu deixa de ter o seu contato diretamente com o asfalto e passa a andar sobre a superfície, a camada d'água, né? Então, essa camada, ela acaba gerando o que é chamado de aquaplanagem. É importante, quando você se encontrar numa situação dessa, que você mantenha a calma e que você mantenha o guidão da moto reto, tá? Então, se você entrar numa camada d'água, numa situação de aquaplanagem, mantenha o guidão reto e evite fazer movimentos bruscos, porque assim que o pneu romper a camada d'água e entrar em contato com o asfalto novamente, ele estará alinhado e reto, mantendo a trajetória da moto alinhada. Então, se você sentir que passou na camada d'água e virar o guidão, por exemplo, assim que ele romper a camada d'água e entrar em contato com o asfalto, a moto automaticamente já vai começar saindo de lado. Então, é importante que nessa situação, você mantenha a moto alinhada, o guidão reto, e não se assuste, que assim que o pneu entrar em contato com o asfalto novamente, a moto manterá a sua trajetória, a sua linha reta. Então, anote bem essa dica aí, que pode servir também em algumas situações de off-road, quando as pessoas passam naquelas poacas, aqueles bolsões de areia. Então, naquela situação também deve-se evitar movimentos bruscos no guidão. Então, anote essa dica, que é importantíssima em caso de sofrer uma aquaplanagem aí. A sexta dica pessoal, que eu deixo para vocês, é verificarem sempre, isso até antes da chuva acontecer, mas se os sistemas de iluminação da sua motocicleta estão todos ok. Isso deve ser observado em qualquer circunstância, mas principalmente à noite e quando está chovendo, eles são fundamentais para você ser visto na estrada. Então, algumas motos aí possuem faróis auxiliares, eles ajudam bastante os faróis de neblina, ajudam bastante a ser visualizados aí em condições de neblina, em condições de chuva, de baixa visibilidade. Então, é importante sempre que seus sistemas de iluminação da sua motocicleta estejam ok e em pleno funcionamento para que você seja visto, né? Então, anota aí essa dica importante, não só para chuva, mas para ocasiões noturnas também. Aê pessoal, o momento em que o primeiro caminhão estava capotado ali. E aí o momento em que o segundo caminhão estava capotado, menos de um quilômetro depois do outro caminhão. Uma descida aparentemente não tão íngreme, mas infelizmente essas coisas acabam acontecendo aí na estrada. E a sétima dica pessoal que eu deixo para vocês conduzirem na chuva antes de sair, né? Você pode pegar aí um papel higiênico, passar um pouco de detergente neutro e passar na viseira do capacete, tanto na parte externa quanto na parte interna de sua viseira, né? Isso vai segurar aí por alguns... algumas horas pelo menos, né? Vai ajudar bastante porque não vai embaçar a viseira por dentro. Então, segurará por algumas horas aí a viseira sem embaçar. E na parte externa acaba ajudando a não juntar gotículas também. A exemplo da bolha aí na frente, eu também gosto de passar às vezes o detergente na parte frontal ali da bolha, justamente para que não se junte gotículas de água e a visibilidade fique melhor. Porque nós teríamos então duas camadas, né? De acrílico, no caso. A viseira do capacete mais a bolha da moto. Então, eu costumo passar nas duas para que as duas fiquem com uma visibilidade bem límpida, né? Existem também alguns shampoos automotivos, que eles já vêm com cera de carnaúba, alguns outros aí, né? E é interessante porque quando você lava a bolha da moto e até mesmo a viseira do capacete com ele, ele ajuda também a repelir a água. Então, acaba que não se formam aquelas gotículas e a visibilidade fica muito boa. E na parte interna também aí, passando o detergente no papel higiênico, ele ajuda a não ficar embaçando toda hora, tá? Existem produtos específicos, mas se você quiser passar um detergente, já ajuda. E é passar, pessoal, passar ele no papel higiênico meio úmido, com o detergente ali e não tirar o excesso depois, tá? Passa de uma forma que não fique ensaboado e deixa ele por ali mesmo. Não precisa passar nada depois para tirar o excesso interno, não. Porque é isso aí justamente que vai ajudar a viseira a não embaçar tanto. E é isso aí então, pessoal. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês e em alguma ocasião, em algum momento, vocês possam se utilizar aí dessas dicas simples, básicas, mas que podem fazer toda a diferença, né? Tem muitas pessoas que assistem aos meus vídeos, que são inscritos no canal, que não tem tanta experiência com motociclismo. Então, tem pessoas que às vezes compraram a primeira motocicleta, vai fazer a primeira viagem, né? Acaba se deparando aí numa situação que de repente começa a chuva. Então, essas dicas são para somar, para aqueles que não sabiam disso, né? Possam aí fazer uso dessas dicas e até mesmo alguns que às vezes são experientes, mas por algum motivo desconhecem alguma das técnicas, alguma das ocasiões aí que sirva para todos, né? Espero que tenham gostado do conteúdo. Se você não for inscrito no canal, peço mais uma vez a gentileza, se inscreva, deixa seu like, joinha, comenta, interaja conosco, ative o sino para receber notificação dos novos vídeos. Ainda temos muito conteúdo bacana para postar aí, eu já tenho uma série de vídeos prontos para estar postando para vocês. Vai ter algumas coisas com a Royal Enfield e Malayan também. Então, é isso aí. Se você estiver inscrito e ativar o sino, você vai receber a notificação de todos esses novos vídeos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Um meu forte abraço a todos vocês, meus inscritos, nossos seguidores. E até o próximo vídeo. Tchau!